Sejam bem-vindos ao Lendas do Quiz. Bem-vindo ao nosso Desafio Musical com Emojis. Você está prestes a testar seus conhecimentos sobre as músicas mais populares do TikTok. Qual é a música? Adivinhe a música do TikTok com emojis. Será que você está pronto para o desafio? Já deixa o seu like e divirta-se com o Quiz. Adivinhe a música do TikTok com emojis no Desafio Musical. Número 1 Qual é a música? Não era tu que tinha um coração blindado Que não caia nesse papinho safado Número 2 Você consegue adivinhar a música pelos emojis? Oh não Morena Me prendeu no teu beijo Me apaixonou de um jeito Que eu não trago por... Número 3 Adivinhe a música pelo emoji Você está aí E eu estou aqui São dois idiotas Entre uma ligação Número 4 Você sabe que música é essa? Ai que delícia o verão A gente mostra o ombro A gente brinca no chão Ah 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 Ai que delícia o verão Número 5 Qual é a música? Número 6 Adivinhe a música do TikTok pelos emojis Perdo perdido com os criado cruzeiro do Neymar Número 7 Que música é essa? O trompete vai caro DJ Número 8 Adivinhe a música pelos emojis Tá ok Tá gostosa Então joga tudão Vem que vem Outra vez Número 9 Qual é a música? Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela E aí Está gostando do quiz Adivinhe a música do TikTok com emojis? Deixa um like pra mim Valeu Você consegue adivinhar essa música pelos emojis? Número 10 Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando Número 11 Que música é essa? Sei que cê me entende bem Cê foge quando namora Se você não ama ninguém Porque tá me escutando agora Número 12 Adivinhe a música pelos emojis Eu preciso aprender A palma não vou Preciso gostoso Número 13 Qual é a música? Nosso carro Casando na igreja Não vai ser pendurado Número 14 Você sabe que música é essa? Número 15 Adivinhe a música do TikTok pelos emojis Quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passa a ver Número 16 Você sabe que música é essa? Tá ligado aquele golbolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão, mano Várias mina querendo colar da peão Vamos aí, partiu? Cada um vai com um Número 17 Qual é a música? É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletão com elas Número 18 Adivinhe a música pelo emoji Número 19 Você sabe que música é essa? Oi, Valde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Número 20 Qual é a música? E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Muito obrigada por sua presença Se você gostou do vídeo Apoie o crescimento do canal Curta e se inscreva Vai me ajudar muito Muito obrigada Deixe nos comentários Quantas músicas você conseguiu adivinhar Muito obrigada por jogar com a gente Você é uma lenda do quiz Você também pode gostar desses quiz